Olá xadrez camelens, olá você amante do xadrez, vamos aqui dividir a vista, dividir a tela, dividir esse tabuleiro aqui, pinhas de rei e peão, casas críticas, não falem para os peões A, E e H aqui no momento, a gente vai só fazer com os peões B, B e G aqui, só para a gente ter uma visão aqui, peões na primeira metade do tabuleiro tem essas três casas, críticas de promoção, peões que passam a metade do tabuleiro acrescentarão as três casas da linha seguinte, proposição se o rei branco alcançar a casa crítica sem perder o peão, o final está ganho, essas finais a gente sempre tem que estar estudando para quando a gente chegar numa situação no final de jogo, a gente saber o que vai fazer, e aqui é o próximo capítulo, essa questão mais uma introdução aqui nessa situação, essa vista, e a gente aqui vai ter esse capítulo aqui agora, aqui só para ter outra ideia, outra ilustração, outra explanação, ao passar a metade do tabuleiro, as casas críticas de promoção passam a ser essas casas aqui, passam a ser as casas de promoção, na frente do peão, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, quase tem um peão aqui, ou um rei, uma peça para capturar, na verdade, a gente vê aqui a coluna G, esse peão vai seguir aqui para fazer promoção, aqui, aqui a gente vai fazer as casas críticas, como proceder para fazer a dama, aqui a gente vê que o rei preto está em F6, F6, o rei branco está aqui, aqui já está em uma posição, aqui, o rei está em F4, o rei branco, e o peãozinho aqui está em D2, é que você, digamos aqui, aqui é o professor de profe, ganha a oposição na frente do peão, para levar o rei até a sexta fila, e aqui a gente vai fazendo esse movimento, aqui você também, se você estiver jogando, pode acontecer outras situações, consequentemente, aqui para a gente ter uma ideia de como jogar finais, né, as casas críticas de finais de peão e rei contra o rei, né, aqui a gente vê, e o rei já está aqui, em D4, e o rei preto vai para D6, e o rei preto vai forçar o máximo para esse peão não subir, e aqui nessa, agora não, a gente lança D3, aqui, então, olha, o rei preto, o rei preto vai dar D6, aqui a gente vê, D6, D6, D7, e rei D7, rei D8, rei D6, desculpa, hein, desculpa, avanço, rei D4, rei D4, o peão D4, avanço o peão até encostar no rei agora, porque no momento que está aqui na cesta, você pode já começar a andar com o pionzinho o vip preto ali, ele vai ficar nessa D8, D8 o máximo possível, mas vai ser inútil, se puder ganhar a posição de dente do pion, faça, se não avança o pion, ou você coloca aqui, ou se não avança o pion, agora colocar aqui, o rei em D6, aí aqui a gente tem a oportunidade, porque esse rei aqui, ele pode vir para cá ou para cá, se ele vir para cá, se ele vir para cá, para oito, se ele vir para oito, a gente coloca o rei aqui, aí já na sétima aqui, já segura a promoção, porque o rei não se encontra, a gente vai poder capturar o pionzinho. Agora aqui, o documento está livre. Agora é bom você praticar, né, eu posso fazer mil, mil, mil exercícios aqui, se você não praticar, se você não fazer com seu tabuleiro físico aí, ou se não, o tabuleiro online, você tem que praticar, o treino, a prática, leva você à excelência. E aqui, a gente vê aqui, que D8 é igual a dama, e aqui a gente, o rei foge para cá, a gente aqui, vou colocar o rei aqui, e aí, se revendo para cá, a gente já, o rei pode vir para cá, porque já, já faz aqui, dá uma posição aqui, se eu rei aqui já, aqui já ameaça dele, mata em um lança, aí aqui a gente coloca o rei aqui, aí, aí aqui, não mata em dois agora, porque aqui dá cheque, o rei foge para cá, e a dama aqui, cheque mais. Esses são os empreendimentos aí, aqui já é outra situação aqui, que a gente pode fazer, rei mais pião, vai subir, só para a gente memorizar aqui, só para, como o rei veio para cá, para a coluna S7, aí a gente coloca, o rei branco aqui agora, para dar caminho, para o peão subir, só para você ter, só para você ter, o entendimento, final do jogo, foi rei e pião, é aqui já segura, esse rei não vai dar tempo, ele vai querer, vem aqui, mas não vai dar tempo, mas se ele entrar cá, ele não pode entrar aqui, nada fazer aqui, eu vou pegar uma torre, só para fazer, porque se pegar cavalo, ou pegar bicho, vai empate, mas uma torre, ou uma dama, você tem a possibilidade da amante, como no capítulo anterior, eu peguei, a dama, eu vou pegar a torre aqui, para dar cheque, mate com a torre, assim a gente, reforça aqui um exercício, reforça um exercício, com a mate da torre, a gente vai fazer a oposição, e vai ganhar, atacar a torre aqui, para, se os jogadores devolverem, a torre aqui, a torre aqui, a gente vai aumentar a torre, a torre, a torre aqui, a gente fez esse lance, só para forçar ele, e vai diminuindo 4 a torre e a diversão, claro que tem outra situação e a gente não sabe o que pode acontecer no tabuleiro porque o jogo é dinâmico e a gente não sabe o que pode acontecer é aqui a gente leva o rei por esse lado aqui e aqui é o momento de você fazer o vídeo, se você colocar alguém aqui esse rei não vai poder entrar nem aqui, claro nem aqui, nem aqui, ele só tem a casa A1 você vai poder vir pra casa A1, se você colocar a torre aqui em checkmate, é torre A3 nesse caso ele aqui é forçado, vem pra cá a gente joga esse rei aqui, forçado aí, se as casas aqui estão bloqueadas, ele não entra nessas pouco ele entra nessa casa aqui sim né, mas é a vez das brancas jogarem, ele não entra aqui, só tem essa casa aqui nessa casa é, mas vocês entenderam aí, aí aqui é checkmate, hashtag checkmate no mais, eu vou finalizar aqui, tem outras oportunidades, a gente vai aprender junto aí, finais aí, valeu, um forte abraço, xadrez que não é isso vou finalizar aqui, as casas críticas de promoção aqui do peão, valeu, um forte abraço, xadrez que não é isso tchau